Apesar de ter sido reformada no ano passado, a UPA de Patos de Minas está com infiltrações e com problemas no sistema de ar-condicionado. Imagens enviadas à redação do Jornal da Manhã Patos mostram diversas infiltrações no teto da UPA aqui em Patos de Minas. O espaço foi recentemente reformado pela Prefeitura Municipal em meados de abril do ano passado. Na oportunidade foram investidos aproximadamente um milhão de reais. No entanto, o prédio já tem problemas. Além da estrutura física, há também equipamentos danificados, como essa maca que está com o colchão praticamente todo rasgado. Outro problema enfrentado no local é no sistema de ar-condicionado. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pampatos, os equipamentos não estão funcionando e os pacientes reclamam das altas temperaturas no ambiente. Nossa equipe também foi informada de que havia problemas no parque de energia elétrica e que a CEMIG estaria devendo uma instalação adequada e que até agora não foi resolvido o problema. Nossa equipe procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas que nos informou que há quatro aparelhos de ar-condicionado estragados e em manutenção. Os equipamentos não abarcam áreas abertas como a recepção e os corredores. Ainda segundo a nota oficial do município, dependendo de onde o usuário está no prédio, haverá sim maior sensação de calor. Como a UPA agora é administrada via CISALP, o consórcio intermunicipal de saúde do Alto Paranaíba, a Prefeitura informou também que a manutenção será feita por meio do consórcio, que recebe repasses financeiros da Prefeitura de Patos de Minas. No entanto, equipes da Secretaria de Obras ainda avaliarão as infiltrações na UPA, segundo informações da Assessoria de Comunicação do município. Reportagem de Flávio Souza